Foi um ano, digamos assim, um ano brilhante do Fluminense, dessa tua passagem, esse ano. Claro que a campanha de 2009 é uma campanha muito histórica, não é título, mas é histórica. A campanha de 2010 é também histórica, mas essa de 2012, esse ano de 2012, queria que você falasse dele, do título, como foi. Sim, em termos de importância, eu coloco a de 2009 mais importante que todas, porque se não tivesse 2009, não ia ter 2010, 2012, não ia ter nada disso, porque não ia vir a geração de time de guerreiros, não ia ter aquela consolidação daqueles jogadores, daquele grupo que foi forjado ao meio, ao caos, ao meio daquela pressão, aquela dificuldade. E aquela base, com alguns outros jogadores, como o Deco e outros que foram chegando, fortaleceu para conquistar o Brasileiro em 2010, o Caminho Terceiro em 2011, o Carioca em 2012 e o Brasileiro em 2012. Mas ele chegando em 2012, não foi perfeito porque faltou a Libertadores. E a Libertadores, nós perdemos nas quarta ou na semifinal para o Boca Juniors no Engenhão. Um gol no final do jogo, que o Boca Juniors, perdemos o jogo de 1x0 lá, no mata-mata, o deputado ganhou de 1x0 em casa, estava indo para os pênaltis, no final do jogo, no contra-ataque, a gente tomou um gol. Bate-rebate, aí acabou perdendo ali. Se tivesse conquistado a Libertadores, seria brilhante e perfeito. Mas como a gente perdeu essa classificação da Libertadores, o nosso time tinha sido formado para ganhar tudo e principalmente um sonho que era a Libertadores. Quando saiu da Libertadores, o time se fortaleceu. Como? Nós temos a capacidade, merecimos estar na final, merecimos e trabalhamos para ser campeão. Então, acidentes acontecem, que é futebol, de adversários com qualidade também. Só que agora o que nós vamos fazer? Nós vamos chorar, vamos se lamentar ou vamos buscar o que nós podemos conquistar no ano? E foi justamente esse fortalecimento que teve. Vamos buscar o que nós temos capacidade de fazer. É o quê? É buscar o campeonato carioca e buscar também um campeonato brasileiro. E tanto que a gente conseguiu esse campeão carioca, com muitos méritos, ganhando o Botafogo. Ganhamos dois jogos da final, inclusive. O primeiro jogo de 4x1, o segundo não sei se foi de 1x0, 2x0. E ganhamos também o campeonato brasileiro, mesmo começando atrás, o Atlético melhor, tudo aquele cenário. Para você ver como um time realmente muito sólido, muito forte mentalmente, para ter na trajetória, jogando contra times e o Atlético sendo favorito, jogando o melhor futebol. Mas o nosso time era um time muito sólido, muito forte mentalmente, para não ter deixado o Atlético ter distanciado, que depois não tinha como pegar mais. E conseguimos reverter esse cenário, passar o Atlético e consolidar o título em 2012. E qual foi o teu momento mais difícil no Fluminense, depois desse título de 2012? Olha, o momento mais difícil é quando eu fiquei 11 meses sem jogar. Caramba! Fiquei 11 meses sem jogar. O momento difícil foi quando realmente tinha desgastado já um pouco a relação. Mas você ficou 11 meses sem jogar porque machucou, porque não teve oportunidade? Primeiro eles me afastaram mesmo, porque me afastaram assim, não, a gente vai esperar uma oportunidade para você sair. Já no final? É, só que nesse meio tempo, eu passei por dois momentos difíceis. Três momentos difíceis, duas por lesão e uma por, uma ou uma e meia por ser afastado. Lesões eu peguei, voltei, depois consolidei, continuei jogando. E teve uma que foi junto. Aí eles me afastaram, achando que tinha que ter um pouco antes, na segunda. Quando eles falaram, acho que está no momento de você sair, desgastou a relação. Me deixaram um pouquinho sem jogar. Falei, está tudo bem. Deus estava cuidando de mim. Falei, vai descansar um pouco assim mais, porque tudo que acontece está sendo a sua culpa. E eu fiquei ali, um tempo sem jogar, só treinando e tudo mais. Aí veio o Santos atrás, na segunda. Aí o Santos fez a proposta, queria, só que o Santos queria dividir o salário um pouco, uma coisa assim, e eles não entraram em um acordo. Porque o Fluminense queria emprestar com o Santos Palácio todo o salário. Aí o Fluminense, aí não dá e tal, acabou não entrando no acordo. Aí depois de um tempo veio o Palmeiras. Aí o Palmeiras estava em uma condição financeira melhor e tudo mais. O Cuca estava no Palmeiras, queria levar para lá, tudo certo, tudo. Aí o Fluminense, o Palmeiras, não, vai pagar um salário deles, sem problema. Pode mandar. Aí o Fluminense, não, peraí. Não é bem assim. Aí eu olhei para ele, como assim? Como assim? Vocês estavam querendo... Tem como decidir aí? É, vocês estavam querendo me emprestar, agora já não vai me emprestar mais? O Santos aqui não ia pagar todos os salários, vocês não aceitaram. Agora o Palmeiras falou que vai pagar todos os salários, vocês não querem. Não, Palmeiras é diferente, a gente vai emprestar vocês, vão pagar o salário. Agora queremos três jogadores também e tal. Aí no final o Palmeiras, peraí, aceitou. Aceitou emprestar os três jogadores também e aí, agora vai. Eu falei, não, peraí, a gente também quer um dinheiro. Aí vocês estão brincando, né? Aceitou pagar o salário, depois aceitou emprestar os três jogadores e aí depois ele queria o dinheiro. Naquela situação, o Palmeiras ia pagar meu salário e emprestar esses três jogadores e o Palmeiras ia continuar pagando os salários desses jogadores, porque não estava tendo muito espaço. O Palmeiras com muito time, muitos jogadores, não estava tendo espaço. O Palmeiras ia emprestar pagando o salário deles também, que ia colocar os jogadores para jogar, enfim. Aí o Fluminense no final ainda queria dinheiro, acabou. O Palmeiras, aí já está criando demais, não tem condição. Aí acabou não dando certo, eu fiquei no Fluminense, voltei a jogar. com os seus espaços novamente. Aí depois, mais na frente, depois, porque foi nove anos e meio, né? Aí mais na frente ali, aí novamente aquele momento difícil, depois de ter campeão da Primeira Liga, passado outros momentos bons, aí veio outro momento difícil. Aí me afastaram um pouquinho. 2018 já ou? 2017, eu acho. Que campeão da Primeira Liga foi em 2016. Aí lá para 2017, eu falei, não, já desgastou a relação de novo e tal. Tudo bem, eu fiquei lá treinando. Aí depois eu treinando, aí eu machuquei o pé. Eu quebrei o quinto metatarso. Eita. Nessa época eles me deixaram, me pouparam um pouquinho, aí eu quebrei o quinto metatarso. Fiquei três meses para recuperar. O interessante foi que quando eu me recuperei, já tinha feito a cirurgia, estava treinando, aí o pessoal, o momento do time não era tão bom, a defesa estava passando por um meio difícil lá. Aí o pessoal veio perguntar, aí como é que você está? Eu falei, estou bem e tal. Estava aí mesmo e tal. Isso num dia, olha só que interessante, num dia. Estou bem e tal. Estou, na época era o Abel. O Abel está falando que você está treinando bem e tal, está de olho em você. E aí? Eu falei, se você vir colocar, estou pronto. Só que eu estava sentindo a dor no pé. Olha só. E eu estava indo, passando para ir falar com o doutor. E o pessoal da comissão técnica ali, o operador de goleiro, a pederafia, o pessoal falando, e aí e tal? Como é que você está? E eu falei, não, estou bem e tal. O Abel está de olho em você. Eu falei, legal. E aí, se ele me colocar, vou entrar feliz da vida. Ele falou, tá bom. Passei, fui no doutor, expliquei. Ele me deu um pedido de exame, raio-x. E saí daí e falei, raio-x. No outro dia eu apareci lá, pé fraturado de novo. Aí o doutor falou, o que você fez com esse pé? Você chutou a parede? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, não, porque... Mas a mesma outra fratura. A mesma, o mesmo pé. Ele falou, não, porque eu não estou conseguindo entender. Eu falei, o que está acontecendo, doutor? Ele falou, isso acontece um em um milhão. Eu falei, o que você está querendo me dizer, doutor? Ele falou assim, não, que quebrou o parafuso de titânio. Ele falou, caraca. Eu falei, o quê? Ele falou, você está brincando comigo. Ele falou, não, você conseguiu quebrar o parafuso de titânio. Poderia quebrar qualquer coisa, menos o parafuso. Isso é um em um milhão. É raro. Eu cocei a cabeça, falei, meu Deus do céu, não estou acreditando no negócio desse, não. Aí lá vai, tu para cirurgia de novo. Segunda cirurgia. Aí eu fui para a segunda. Quando eu estava querendo me colocar, fui para a segunda cirurgia. Aí eu fui para a segunda cirurgia, fiz a cirurgia, só que a primeira foi três meses. A segunda já era quatro, porque você tem que tirar o parafuso de lá de dentro. Aí é mais complexo. Aí eu fiquei mais quatro meses. Aí passou todo o tempo, enfim. Aí eu voltei a treinar e tudo mais. Aí eu estou ali, já estava bem clinicamente, estava treinando só academia. Sete meses, né? O processo inteiro, né? Isso. Três meses, você treinou, ficou pronto. Já teve o tempo que eu estava sendo poupado. Já tinha algum mês ali. Ah, tá, tá. Aí depois veio três meses da cirurgia. Aí teve o tempo que eu treinei, que eu estava voltando. Que era três meses para voltar. Não é o tempo que eu treinei. Aí quando ele estava pensando em me colocar... Veio isso do parafuso. Veio isso, foi mais quatro meses. Aí eu voltei, estava treinando. Eu lembro, está até hoje lá o fisioterapeuta, o Filé. Gente boa demais. O cara tricolou e está há muitos anos lá no Fluminense. Até foi ele que recuperou o Ronaldo na Copa. Sim, eu me lembro. É famoso, é famoso. É, o Filé é diferenciado. Tanto como profissional e pessoa também. Por isso está há tantos anos no clube. E aí, conversando ali e tal, estava aquela preparação, fazendo academia. O Filé aí, ó. Eu falei, Filé, como é que vai ser a minha programação aí? Minha volta para o campo. Ele falou, não. Você está aqui, daqui uma semana você vai para a chuteira. Está treinando só com tênis na academia. Daqui uma semana você vai para a chuteira, você vai para o campo. Fazer um trabalhinho bem leve. Se você se sentir bem, a gente vai começar a fazer um trabalho com você para ouvir. Daqui 14 dias você vai estar liberado para treinar com o grupo. Falou bem assim, o Filé. 14 dias. Isso hoje, conversando hoje. Beleza. Tranquilo. Fui para casa, voltei. No outro dia. E aí, Filé, tudo bem? Ele falou, como é que você está? Falei, estou bem. Tem certeza que está bem? Não está sentindo nada? Estou bem, Filé. E fui, então, pegar a chuteira, então. Eu falei, como assim? Não, pegar a chuteira, porque o Abel pediu para ver como é que você está, porque está precisando. Falei, sério? Falei, sério? Aí eu falei assim, então, está bom. Peguei a chuteira, fui para o campo. Quer dizer, o que era para daqui uma semana, eu já fiz naquele dia, no outro dia. Já fiz todo o trabalho, fiz o trabalho, corri, voltei, fiz aqueles trabalhos técnicos. Falei, como é que você se sentiu? Estou bem. Está bem? Não sentiu nada? Falei, dor nenhuma. Então, está bom. Vou avisar o Abel. Avisou o Abel. Falei, não. Pode ir preparar, que ainda está precisando. Olha só que interessante. Falei, como eu passei por aquelas duas cirurgias, de certa forma, eles tinham me afastado antes. É. Me dado um descanso, uma poupada, né? Para ser mais carinhoso falando, né? Os caras dela ficaram uma poupada com carinho. Mas a gente entende, que bom foi assim, né? E aí, já tinha acontecido naquele meio, de uma cirurgia para outra, o pessoal veio falar comigo e depois vieram de novo. E aí, como é que você está? O apelido era a filha, para a dor de goleira. E aí, Fih, como é que você está? Eu falei, estou bem, professor. Está bem mesmo? Estou bem. Só que depois que eu fui entender, eles estavam tentando entender como é que estava o meu coração, como é que eu estava. Porque, de certa forma, eles não foram uma atitude legal, correta, ativa, plausível comigo. Por ter me afastado, por ter estourado no clube, por estar ali, enfim. Um cara que não te dá motivo, mas é coisa do futebol. Também respeito. Não tenho nada contra nem mágoa. Tanto que na hora que eles vieram novamente pela segunda vez, e aí, como é que você está? Eu falei, estou bem. O Abel falou que está treinando bem, está precisando. Aí eu falei para ele, bate pronto, porque meu coração estava limpo. Falei, ó, precisar de mim, estou pronto. Estou pronto. Ele falou, sério? Estou pronto. Aí está, então, aí saiu. Aí, depois, no outro dia, não, o Abel falou que ia ter Fla-Flu. Isso era meio de semana. Eu lembro que eu treinei, acho que, dois ou três dias, que ia ter o Fla-Flu. Eu não lembro se era quarta ou se era domingo, mas ia ter o Fla-Flu. Inclusive, se eu não me engano, foi estreia do Paquetais, Fla-Flu. Aí o Abel veio e tal, colocou para treinar ali, aí me chamou. E aí, meu filho, como é que está? Falei, estou bem, professor. Rapaz, ele falou, rapaz, está um ano sem jogar. Falei, é, um ano, professor, faz tempo, né? Mas estou cheio de vontade de jogar, cheio de vontade de jogar. Ele, sério, sério. Só que nisso, nisso, quando o pessoal ia falar para mim, aí veio outros falar também, ó, o Filé falou, ó, os caras estão querendo, não tinha isso. Não, não é o Abel se senta que tem condição de jogo. Então, eu já fui me preparando. Só que eu chegava em casa e falava, meu Deus do céu, e agora? Pegar um Fla-Flu, depois de um ano sem jogar. Justamente, eu sabia que não tinha condição de jogar. Eu não tinha condição. Depois eu vou te contar, no final, o que eu tinha certeza. Não tinha condição de jogar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Porque eu estava separado. Tive as duas lesões. Se eu não jogar agora e abraçar essa oportunidade, eu não vou jogar mais. Daqui uma semana, volta o Henrique, volta o Renato Chaves, volta os outros zagueiros. O Reginaldo também, o Major, estava machucado. Já três zagueiros machucados. E os outros dois estavam jogando e não estavam bem. Estavam sendo pressionados. Se não me engano, era o Frazeio Nogueira, na época, era da base. Eles estavam muito pressionados. E a torcida estava pressionada, o time não estava bem. Falei, Deus, se eu esperar uma semana, depois eu não vou ter mais oportunidade. Se eu voltar, eu não vou ter oportunidade. Eu estava sendo poupado, eu vou continuar poupado. A hora é essa. O que eu faço? Eu não tenho condição de jogo. Eu sei que eu vou entrar para jogar e não vou terminar o jogo. Aí eu fiquei aqueles dois dias ali, só em oração. Deus, o que eu faço? Meu Deus do céu. Eu falei, sabe, uma coisa? Eu vou abraçar essa oportunidade. Não vou perder, não. Aí, um dia antes do jogo, que eram aqueles três dias, o Abel me chamou. E aí, como você teve essa conversa comigo? E aí, filho, como é que você está? Meu filho. Eu falei, meu filho, como é que você está? Viu que o pessoal chama o Abel de paizão. Eu falei, professor. Conversando com ele, eu falei para ele, confiança não falta. Confiança para jogar não falta. E aí, como é que você está? Eu falei, estou bem. Aí ele falou assim, mas você tem condição de jogar? Eu não poderia falar para ele que eu não tenho. Eu não poderia falar para ele que eu não tenho, senão não ia jogar. Senão não ia jogar. Aí eu falei assim para ele na hora. Eu falei, professor. Olhei no olho dele e falei assim, professor. O que eu estou falando para você aqui? Quando tiver força no meu corpo, eu vou dar a vida. Eu falei para ele. Quando tiver força no meu corpo, eu vou dar a vida. Aí ele olhou assim para mim, então você vai para o jogo. Então você vai para o jogo. Aí ele falou assim, sabe o que você faz? Você vai ali, faz umas quatro bolas paradas. Quatro de cada lado para você não cansar muito. Você está muito tempo para jogar aí. Você não está tão 100% fisicamente. Faz umas quatro só para você não cansar. Até ele sabia. Faz quatro bolas de cada lado para você pegar um pouco de tempo de bola. Porque eu nem tinha treinado tempo de bola. Eu não tinha treinado nada. Um alemão tinha treinado no campo. Eu não tinha treinado. Faz umas quatro bolas de cada lado para você não cansar muito. Tempo de bola para você ir para o jogo. Eu falei, está bom. E só a oração. Meu Deus, me ajuda. Eu tinha certeza que eu não ia ter condição de jogo. Não ia terminar o jogo. Mas com toda a minha vontade. Com toda a minha fé. Com toda aquela oportunidade novamente. Eu tinha na minha cabeça. Se eu desse a vida de verdade. A vida. Eu ia tentar jogar 45 minutos. Olha para você ter ideia. A base de fé. De confiança. Que eu falei. Confiança não falta. E a base de oportunidade. Se eu não abraçasse aquela oportunidade. Eu não ia voltar a jogar. Aguentaria no máximo. Na tua cabeça. Vou dar a vida. Mas a vida mesmo. E aí eu me arrepio falando isso. Porque é verdadeiro. E ainda estou falando. Deus me ajuda. Me dê força. Eu ia imaginar. Eu ia jogar uns 45 minutos. Agora eu vou te contar o resultado. Começa o jogo com o Fla-Flu. Foi acho que 4 ou 6 horas da tarde. Estava de dia. O Paquetá estava do outro lado. O Paquetá estava estreando. E quem era mais? Você lembra? Eu não lembro. O Vinícius Júnior estreou depois. Foi no Fla-Flu. Lá em Brasília. Bom. Foi o primeiro Fla-Flu dele. Mas estava o Paquetá. Tinha um time bom no Flamengo. Mesmo com algumas alterações. Lembro que o primeiro lance. Que foi uma bola. Pingou e subiu. Eu fui dividir de cabeça com o Paquetá. Eu ganhei a bola de cabeça dele. Mas eu vi que ele disputou forte comigo. Aí na hora eu falei. Rapaz. Esse menino aí. Não conhecia ele. Não tinha que jogar. Mas na parte. Pelo menos na parte de impulsão. Eu falei. Cara. Se eu não for forte com ele na cabeça. Ele vai me dar trabalho. O primeiro lance com ele. Aí tanto que já comecei mais forte. E o jogo começa. Aquele Fla-Flu intenso. Aí teve com. O meu total. O meu total. Deixa a expectativa do pessoal aqui. Eu lembro que eu caí. Foi duas ou três vezes. Eu vou contando. Eu vou lembrar. Teve um lance que começou. Lá e cá. Aí o Flamengo começou a pressionar um pouquinho. Uns dois, três lances. Dois, três escantei. Umas bolas começou a pressionar. E teve uma bola que estava defendendo. O cara dá aquele passe longo. Aí eu fui. Protegi a bola. Não lembro se foi o Paquetá. Se foi outro cara que veio. E me deu um jogo de corpo por trás. Aí eu caí. Caiu? Cai em cima da bola. Cai em cima da bola. Estava 11 meses sem jogar. Cai em cima da bola. Mas ali, quando eu caí. Eu caí em cima da bola. E eu já tinha cansado. Eu não lembro. Tinha 10 minutos de jogo. Caramba. Aproximadamente. Tinha uns 10 minutos de jogo. E eu já tinha arriado. Meu corpo já tinha arriado. E eu caí ali. Aí eu fiquei ali. Isso para ganhar tempo. Fiquei ali dando um giro no tal. Dando um giro no chão. Dando um migué. Dando realmente. Recuperando. Era um migué. Na verdade não era um migué. Eu estava girando. Como se estivesse com dor. Para respirar. Para respirar. Porque eu senti que meu corpo já tinha arriado. Aí o Júlio goleiro veio. Júlio César. Que teve no Fluminense. Depois o Té foi para o Grêmio. Ele veio. E aí aconteceu. Preocupado comigo. Depois eu fiquei sabendo. Com um monte de gente. Amigos. Meu Deus do céu. O que aconteceu com ele? Ele não pode machucar. Onze meses de jogar. Começou. Hoje machucou. Minha esposa preocupada. O pessoal. Os amigos. Tudo que está assistindo. Naquela emoção. De voltar a ver jogar. E torcendo. E todo mundo preocupado. Nada. Estava machucado. Não. Estava respirando. Ainda tinha acabado o gás. Aí o Ali e tal. E o Júlio. E aí o que está acontecendo? Eu preocupado também. Calma. Estou respirando. Já riei. Sério? Eu fiz sério. Já estou cansado. Ele falou. Então respira então. Respira então. Aí eu levantei. Depois levantei e tudo. Aí era tiro de meta nossa. Ficou bom tiro de meta. Jogou um pouquinho mais. Aí nós fomos para o ataque. Nós fomos para o ataque. Nós estávamos no meio de campo. Um pouquinho acima do meio de campo. Todo o time. O time atacando no meio de campo. E para o lado direito aqui. Aí o nosso time perdeu a bola. No que perdeu a bola. O cara deu um passe aqui. Entre o meio de campo. Meio que na lateral. Nosso lateral estava na frente. Eu como zagueiro aqui para a direita. Tinha um outro zagueiro aqui. Mas assim. Quase que de mano. A sobra estava bem para o meio. E deu um passe. No que eu girei. Rodrigo. No que eu girei para ir na bola. Eu caí sozinho. O corpo. As pernas não aguentou o peso do corpo. Caraca. Eu caí. E aí? Sabe quando o corpo não responde? Sim. Eu caí. Graças a Deus que a bola saiu para o lateral. Não lembro se era o Paquetá. Eu acredito que era o Paquetá. Ele ia parar dentro do colo sozinho. Porque eu girei e caí. Eu pensei em correr. Minha perna não obedeceu. Caí no chão. Tamanha parte física zerada. O corpo não obedeceu. E aí caí no chão. Novamente fiquei. Dentro do campo. Caí dentro do campo. A bola saiu. Foi lateral nossa. O passe foi forte. Aí fui respirar mais um pouquinho. Aí a gente já se conhecia ali. Conhecia o pessoal de amizade com a esposa. Enfim, eram amigos. E eu caí no chão. Fiquei novamente rolando. E tentando buscar o ar. Aí veio o Hever. Veio o pessoal. O Hever estava jogando. Que eu lembro. Até o capitão do Flamengo. O Hever veio. O pessoal veio. O que está acontecendo? Fazendo cera agora. Já começou o jogo. E aquela conversa entre os jogadores. O que está acontecendo? E eu falei. Calma aí, Hever. Falei respirar. Tu falou até para ele. Eu falei. Calma aí, Hever. Um ano sem jogar. Onze meses. E ele. Pô, aí não. Aquela hora o Flamengo tinha pressionado um pouquinho. A gente saiu para o contra-ataque. E logo aconteceu a jogada. Aí os caras. Pô, está fazendo cera agora no começo do jogo. E tal. Fiquei um pouquinho. Com muito custo. Eu levantei. Respirei. Aí cobrou a lateral nossa. Aí jogou um pouquinho mais. Aí me escantei para o Flamengo. Isso com uns 15 minutos de jogo. Caramba. Isso tudo ia acontecer em 15 minutos. Em 15 minutos de jogo. Eu pensei que já tinha... Não, por isso que eu te falei. Que eu com toda a fé. Com toda a raça. Que até o Apelido acabou se tornando com o Guerreiro, né? Eu imaginava que com toda a raça. Com loucura. Com fé. Eu ia conseguir jogar 45 minutos. Para você ver como é que eu estava em questão. O que eu falei. E eu falei. Deus, o que eu faço? Não tem como. Não tinha como. Eu sabia que eu ia entrar em campo e não ia terminar o jogo. Mas com toda a vontade. De oportunidade. De fé. De raça. Eu imaginava que eu ia conseguir jogar uns 45 minutos. Mas não passei nem perto. Aí com 15 minutos. Aquele escanteio no Flamengo. A gente ali atrás. Armou a defesa. Cobrar escanteio. Na minha frente. Dividiram a bola. A bola subiu. E aqui. Zagueiro na área. Escanteio. É minha, né? Vamos atropelar. Quando eu imaginei. Estava indo. Não. Quando eu imaginei. A bola trombou e sobou para mim. Quando eu imaginei. Subir e tirar a bola. Se eu tivesse filmado. Se eu tivesse filmado. Não cabia não pegando. Eu fui atrás. É como se eu estivesse pulando na piscina. Eu pensei em subir. Mas eu fui para baixo. Caramba. Sério. Rodrigo. Dali. Do jeito que eu caí. Eu fiquei. Eu não levantei mais. E começou a dar choque. Como se você estivesse fazendo um aparelho de choque mesmo. Radiado. Daqui da coluna de cima. Para os braços. E para as pernas. Dando choque. Então o corpo dizendo. Não aguento. Está dando pane. 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 Está mandando tensão. Cansaço físico. Da importância do jogo. Porque quando a gente está em uma adrenalina muito alta. O nosso corpo é afetado. Tanto que muitos jogadores sentem canha. Para muitos jovens. A gente canha por conta da adrenalina. E aí consome toda a energia do corpo. Então o meu foi toda essa adrenalina de emoção. Saber que ia jogar. Saber que não ia ter condição de jogar. Tentar jogar 45 minutos. Um fla-fluo voltando de 11 meses sem jogar. Sem ritmo nenhum. Quatro bolas. Quatro bolas alçadas de cada lado. Para pegar tempo de bola. Quer dizer. Tudo isso. Ao meio daquela situação toda. Um fla-fluo. Eu caí no chão. Levantei mais. Até o Henrique Dourado na época. Estava no Fluminense. E ele caiu junto comigo. Porque ele trombou a bola. Acredito que é ele que tirou a bola. Ele caiu junto comigo. Ele falou. Vamos guerreiro. Levanta. Eu tentei levantar. Eu lembro a cena. Ele estava risada quando falava comigo. Ele lembra que a cena que eu tentando fazer assim. Para levantar. Aí depois o Félio não tem condição. Félio não tem condição. E fiquei lá. Só saí na maca. Só saí na maca. Caramba. Só assim. E depois assim. Que aí você vê tamanha com profundidade. O Pierre é um cara. O Pierre é volante. Até que tinha uma amizade bacana nele e tudo mais. E é um cara que eu acho que o apelido dele é aputebol. Não sei. Algumas coisas assim. Pelo Palmeiras. Pelo Atlético. Enfim. Um cara de pura raça mesmo. Fez história no Palmeiras. Fez história no Atlético. Um cara muito reconhecido. Essa intensidade dele de pegada. Ele chegou para mim. Depois de um ou dois dias. Falei assim. Irmão. Tu é maluco. Porque ele sabia que não tinha condição. Ele estava treinando comigo na época. Ele estava treinando comigo. No dia a dia. Ele sabia que não tinha condição nenhuma. A gente participava. Conversava. O cara falou que eu ia colocar para o chuteiro. Que é uma semana. Para ir fazer um coletivo. Eu treinar com o clube daqui. 14 dias. Eu já fui. Já vou agora para o jogo. Ele falou. Você é maluco. Não tinha condição nenhuma. E tanto que depois virou assim. De certa forma. Um exemplo. De vontade. De raça. Terminação. Mas também virou uma brincadeira. Os caras. Você é maluco. 15 minutos. 15 minutos. Os caras ficavam me sacaneando. Pô. 15 minutos é brincadeira. Mas não tinha condição nenhuma. Então assim. São histórias que acontecem no futebol. Que o torcedor nunca imagina. Que pode acontecer uma coisa desse. Pô. Não imagina mesmo não. Não vai acontecer comigo. É uma coisa que até eu falo. Loucura. 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 Meu povo. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Cast FC.